Efe e lojas virtuais. Verdade, obrigada. Geraldinho, contou um pouquinho prazer sobre a sua história, como começou o restaurante Minadáva. Em primeiro lugar, na noite, queria ter essa oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, Minadáva, ele nasceu na realidade um sonho. Quem mora no Sudeste, fala assim, um dia eu vou me aposentar e vou para o Nordeste. Então, esse é o sonho de quem mora lá embaixo. E eu falei, eu não vou me aposentar. Eu vou me aposentar no Nordeste. Então, foi diferente. Então, nós tínhamos lá, depois que comecei com uma empresa de tintas, eu fiquei com uma empresa de tintas de 1987 até 2002. Aí nós chegamos a ter 104 funcionários da empresa. Em 2002, então, nós resolvemos fazer essa mudança sem que nada na vida. Então, nós vendemos lá a fábrica de São Paulo, que já havia emprestado e nos adquirir. E colocamos o que a gente tinha dentro, um Fiat, eu e a minha esposa, e subimos para cá. Deixamos a estrutura para os nossos filhos, como nós viemos só eu e a minha esposa. Essa distância dos filhos foi o que mais, inicialmente, pesou, mas foi uma opção dos três, ficarem lá em Uberlândia, para que entrassem na Universidade Federal. Então, eu fui estudar na Universidade Federal de Uberlândia, eu tenho um filho que é psicólogo, hoje faz o doutorado em Rio de Janeiro. Eu tenho um engenheiro mecatrônico, que hoje está em Boletano de Texas, para fazer uma MBA na TCU, na Texas Católica Primeira. E tenho uma filha que foi de São Paulo, que tem três graduações. Então, hoje estamos três encaminhados, e a intenção era essa, era vir para cá e trazer uma proposta de uma comida mineira. Mas o pessoal fala assim, pô, como é que você sai de um restaurante, de uma fábrica de tintas e vai para um restaurante, né? O mineiro nasce com a barriga no fogão. Então, a gente aprende a cozinhar desde criança, né? Isso é uma coisa que é passada pelas nossas avós, pelas nossas desavós, pelas nossas mães, enfim. Eu recebi muita gente na minha casa, eu sempre gostei muito da cozinha. E quando eu e minha esposa decidimos que nós viríamos para o Nordeste, a primeira coisa foi pensar em voltar ao banco da escola. Então, uns 40 anos de idade, eu voltei à universidade, fiz turismo até lá mesmo, fui nos módulos de formação. E dentro do curso de turismo existia uma disciplina que era gastronomia. Então, durante um ano eu fiz a gastronomia dentro do curso, e tive a honra de conhecer um curso muito bacana, que pouca gente valoriza, mas que é o curso do Senac, que é um curso fantástico, né? Na época, quando eu fiz o curso, era um ano e meio de curso. Então, você se torna chefe de curso internacional. E eu optei pela Culinária Mineira, que traz isso. Eu digo que a Culinária Mineira, a Cozinha Mineira, ela traz uma coisa de saudosismo, né? E de memória afetiva. Então, essa é a verdadeira Culinária Mineira. É aquela Culinária que traz em você aquela memória afetiva, aquela memória da avó, da bisavó, aquela comidinha caseira, aquela comidinha da fazenda, da roça. E a intenção era trazer um serviço de qualidade, tanto na comida, quanto também no atendimento. Então, hoje nós somos referência em atendimento. O nosso cliente, ele é praticamente encarregado. Até que tinham vários clientes nossos aqui. Eu sei o nome de vários dos nossos clientes, eu chamo o teu nome. Quando eu não sei o nome, eu chamo de sócio, né? Porque a pessoa está sempre lá. Então, a mina d'água é isso, na realidade, é a extensão. Na casa da pessoa, aquela pessoa que está ali no trabalho e tal, e chega lá no restaurante, ela está aquela desligada. Ela entra em um ambiente onde ela tem elementos na decoração que remetem à casa da avó mesmo. É aquele telefone antigo, é aquela cela de cavalo que era do avô, era aquele laço de cavalo que era do avô, era o ferro de passar roupa que era carpão, né? Então, a ideia é justamente essa, que a pessoa se sentisse na casa dela. Então, o restaurante mina d'água faz 14 anos agora, o ano que vem. Eu fico muito com isso aqui em Natal, graças a Deus. Hoje eu vim com vários amigos aqui em Natal. Natal me recebeu de braços abertos. Nós fomos muito felizes na minha escolha da cidade. Ao chegarmos aqui, a intenção era abrir Ponta Negra. Mas várias pessoas nos ajudaram nessa direção. Olha, na época Ponta Negra, o Pontalista tinha um certo receio com Ponta Negra. Não sei se vocês viram, tinha aquela questão da proscrição, que era muito avançada. Então, o próprio Pontalista não preferava Ponta Negra. Então, nós mudamos de rumo, né? Eu encontrei, coincidentemente, com um amigo meu, que fazia pesquisas. E ele fez uma pesquisa pra mim e, nessa pesquisa, ele me falou assim, eu não vou fazer uma coisa científica, mas eu continuo ao norte. E ele deu o norte. Então, ao invés de montar em Ponta Negra, nós fomos montar a primeira luminária do Tirol. Agora sim, eu sempre fui uma pessoa muito obstinada. Então, quando eu abri a loja do Tirol, eu falei, em 2014 eu vou abrir em Ponta Negra. E em 2014 nós abrimos a segunda loja em Ponta Negra. Hoje, também, nós fomos referência no Tirol de Vice. Eu tenho a honra de falar que, quando eu cheguei, eu fui muito ajudado pelo pessoal do Camarões, que me ajudou. Miguel Osnortes, os conhecedores. A Parei do Mandai, uma pessoa fantástica. O Rony do Paré, uma pessoa fantástica. Que nos ajudou. O Corpo do CarSol nos ajudou muito. Então, assim, é bacana que as pessoas falem assim, Poxa, é concorrência. Como é que alguém dá concorrência? Mas eu tenho como premissa, que hoje existe um produto que é muito mais vendável do que qualquer coisa, que é o conhecimento. E o conhecimento, ele é feito para ser repassado. Você não pode pegar conhecimento, pode ter dentro do caixão e levar ele com você. O conhecimento é para ser repassado. Então, as pessoas têm que passar o conhecimento. Então, isso foi muito bacana. E essa troca de conhecimento fez o que a gente hoje tivesse aí. Graças a Deus, o sucesso que a gente teve. Alô? Obrigada, Gerardinha. Em relação às finanças, eu sou turismóloga também. Eu sei que você está com disciplina de curso, de ônibus. Planejamento. Então, você já começou com um planejamento financeiro ou você foi naquela loucura, passou do empresário com essa? Não, não, não. Essa é quando eu... É o...